Fala pessoal do Youtube, o vídeo de hoje é como fazer pasta de esmerilavávula pessoal, beleza? Caseira, beleza? Então a gente vai estar utilizando pessoal, uma pedra de amolar, isso aqui é uma pedra de amolar pessoal Amolar faca, facão, tá beleza? Pode ser daquela pretinha que a gente compra também Tá bom? Eu tirei um pedacinho, uma lasquinha dela aqui, aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa pasta aí pessoal Beleza? Tô aqui com a tampinha de óleo, do vídeo de óleo, aí eu vou estar botando dentro pessoal E vou estar quebrando ela, tá bom pessoal? Vou dar uma quebrada aqui, prévia nela aqui pra ficar menor, tá bom galera? Então eu vou colocar ela aqui, beleza? Só ajeitar a câmera aqui, certo? Aí eu vou colocar pessoal, um pouco de óleo Beleza? Um pouco de óleo pra estar ajudando aí pessoal, não voar os pedacinhos, tá bom? Aí eu vou, né? Vou quebrar elas até... Vou deixar só o pozinho pessoal, que é pra, né? Vocês entenderam aí, que é pra ficar a pasta, né pessoal? Aí a gente vai botando um pouquinho de óleo, vai pisando, vai pisando, até quebrar tudinho pessoal Que é pra ficar bem, bem bom da gente trabalhar Será que funciona mesmo pessoal? Sim funciona Pode dar um pouquinho a mais de trabalho pessoal Eu já trabalhei com duas motos aqui pessoal, ficou beleza Não vazou nada, depois testei com gasolina Ficou top demais Pedrinha de amolar, tá bom pessoal? Que ela é melhor Aqui pessoal, se você quiser acrescentar um pouquinho de graxa, fica bom também Mas se não quiser botar não tem problema não, só a pedrinha e o óleo Beleza? Então a gente vai mexer, se quiser botar graxa, bota aí ó Eu tô trabalhando só com a mão aqui pessoal, por isso que tá assim meio lavando É... caindo em pedaço Aí pessoal, fica desse jeito aí ó Fica muito boa Né? Aí depois é só a gente começar a esmerilar pessoal Aí eu botei... Aqui eu botei o cabiçote numa amostra pessoal Aí eu botei uma furadeira embaixo, né? Peguei a cabeça da válvula Né? Cabecinha ó Aí eu tô botando aqui a pasta, esmerilar Né? E vou começar a esmerilar pra vocês verem Ó aí pessoal, dessa maneira aí ó A gente coloca também um pouquinho de óleo Aí fica beleza ó Vai trabalhar Aí a gente esmerila aí uns 5 minutos pessoal E depois vai testar Beleza? Isso aí pessoal, valeu!